Pessoas normais preparando um bolo Lendas preparando bolo 1,100 gramas e 5 mil quilates de uma esmeralda como nenhuma outra foi desenterrada na Zâmbia 3. Pegar ou largar Isso sim que é uma proposta irrecusável Pra gringa é mais caro Diamante, eu posso explicar Sua armadura é melhor que a minha? Como isso é possível? Pelo menos a sua armadura é boa, a minha quebra muito fácil Pera, vocês recebem armadura? Imagina só, Otaku, se tivesse armadura de esmeralda Professor, vocês sabem o que é uma obsidiana? O aluno que joga Minecraft Bom, na verdade, eu sei Não cometa erros, eu sou melhor, eu sou melhor Placas de madeira? Agora muita coisa tá explicada Não vai dar não Que não vai dar, rapaz, não vai dar só Mod feito por uma pessoa Armadura, itens e monstros novos Torres e dungeons E árvore dos deuses Atualização feita por 500 pessoas A meia Vai entender essa mojang? Mojang é meu ovo O projeto O arquiteto O escravo Os villagers Quando um player aparece com várias batatas pra trocar com você Stonks Porém, sua plantação de batatas some magicamente Nodstonks Tem parada errada aí, irmão Você só pode dormir à noite ou durante tempestades Baianos Eu quero dormir Salve, atacos de cultura Ou eu deveria dizer Salve, gamers de cultura Hoje você vai rir com os melhores memes de Minecraft Então, se tu gosta de jogar Minecraft Deixa o teu like no vídeo E se inscreva no canal com o sininho ativado Pra não perder os próximos memes de Minecraft Agora, vamos voltar a rir Começa a chover Enderman Ai, eu tô morrendo Eu tô falecendo No Minecraft Eu golpei um aldeão por acidente O Golem Você tá fulgindo? Eu vou me pegar a frente, rapariga Eu levando tapa de alguém no Minecraft Meu lobo adestrado Morar pra tu não, hein O villager olhando você roubar os pãezinhos no baú dele Que cara mais engraçado Minecraft Ah, eu no mundo criativo Tu quer? Tá estourado Cocorre em corre Governo Trabalhe em casa Arquitetos Isso sim Que é um bom trabalho Intro de um minuto Intro com música eletrônica estourada Fala, galerinha, beleza? Thumbnail feita no paint Intro template Microfone turbina de avião Canal de Minecraft 2012 a 2013 Alguém Como poderemos invadir a área 51? Eu Com a Enderpool Que encontramos na área 51 da última vez Mané Senai, rapaz Aqui a gente aprende tudo No Minecraft Principiante Quem é esse tal de Herobrine? Veteranos do Mine Herobrine Não ouço esse nome há anos Sente, garoto Vou lhe contar uma história O que você sabe sobre mim? Tudo Se tem alguém que conhece Headstone É esse cara Minecraft é jogo de criança E ele deu sorte Que sobreviveu Abelhas existem Jogadores de Minecraft O primeiro isqueiro foi inventado em 1823 Pessoas em 1822 Eu imagino Que seria bem assim Megumin Mad Dragon Astolfo Quem entendeu Entendeu O jogador que faz sua casa com dois blocos de altura É assim que eu vejo Esses players Música do Minecraft Quando estou lutando pela minha vida Música do Minecraft Quando estou procurando diamantes É por isso que nessa hora Eu já tiro a música do jogo Nasa Descobrimos um universo paralelo Ou universo paralelo Mané Iron Golem Os caras aqui Fazem academia No Survival Vou proteger essa vila com todas as minhas forças No Criativo Os jogos influenciam a violência Os jogos Não mate os golfinhos Seu monstro Minecraft educa Mais as crianças do que os próprios pais Garotas Meu sonho é namorar aquele menino bonito na escola Meu sonho Eu ainda sonho Por uma Elytra com armadura Filme Os fatos desse filme foram produzidos por acontecimentos reais O filme Isso parece muito real pra mim O real motivo das estradas estarem cheia de buracos Agora Tá tudo explicado Você não pode me derrotar Eu sei Mas ele pode Como uma espada de netherite sobrevive à lava Mas não sobrevive a um mero cacto Jogadores em 2012 Casa dentro da montanha E matar o dragão Jogadores em 2020 Farm automática de florzinha Saudades Dos velhos tempos Eu voltando pra casa depois de minerar na camada 11 por 3 horas E não achar um diamante Se pelo menos eu soubesse usar redstone Daí eu ficaria feliz Eu no Minecraft vendo como tá ficando minha casa Que coisa Mais linda Aqui está seu primeiro diamante, Billy Se você juntar três, poderá trocar por uma Billy, não! Pelo menos Ele não tá fazendo uma inchada Jogador Matando Queimando Roubando a vila Villager Vida boa Esse sim Sabe apreciar a vida É dessa forma que eu enxergo Os hackers no Minecraft Gravidade A Minecraft Espera um pouco aí Como assim você quer minerar diamantes com essa coluna toda torta? Desse jeito você vai morrer pro primeiro monstro que aparecer Ajeita tua coluna e presta atenção no que eu vou te dizer Asa de morcego Pena de galinha Se você me seguir no insta Vai ganhar uma namoradinha Então segue lá agora mesmo O link está no comentário fixado Rock Balboa Meu parceiro Você vai pagar caro Logo o meu villager Bibliotecário Uma esmeralda Por três estantes de livro Um livro Por uma esmeralda Stonks Isso sim É uma sabedoria Desbalanceada Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder de ver a onigoneza Minecraft foi lançado em 2009 É impossível que alguém ainda goste desse jogo Eu Eu acho que o Vinicius XIII é o pilar do Minecraft Sobrevivência Criativo Eu me sinto literalmente desse jeito Villager existe Eu com oito anos O pior É que era assim mesmo Mulher Meus filhos não são fracassados Os filhos Um bando De vagabundo Pessoas que fazem skin de Minecraft Artistas profissionais Nem Picasso seria capaz De tal feito Olá vizinho Estou saindo do server E provavelmente não voltarei Sentirei falta daqui Mas pode ficar com as minhas coisas GG Herobriza 22 Total respeito A essa lenda O Iron Golem me olhando Depois de eu ter dado um tapa no aldeão O sinal universal da paz Foi assim que pararam uma guerra Minecraft Sons do Minecraft em alguma caverna O sangue de Jesus tem poder Clérigo Duas esmeraldas Por uma esmeralda Stonks Isso sim É uma sabedoria desbalanceada Você parece burro Aquele momento que você não sabe se fica feliz Ou triste Lobo tentou nadar na lava Acho que esse é o famoso princípio Da troca equivalente Eu quase morrendo pra um guest Meu amigo Adios Pois é família Os de verdade Eu sei quem são Minecraft Village Pillager Update Minecraft Nether Update Minecraft Cave Update Se eu fiquei animado com esse update Com certeza sim Você quer começar um mundo do zero? Sim Então eu serei o seu mestre Senku está em busca Da casa automática Câmera primeira pessoa Câmera terceira pessoa Eu imagino Que seria bem assim Eu Os diamantes que eu deixei aqui no baú sumiram Meu amigo Sério mano Ou E esse capacete aí? Eu depois de encantar Toda a minha armadura O mais engraçado Que fica literalmente assim Se algum dia te sentires inútil Lembre-se Da terceira porta do Minecraft Não sei o que vocês fazem Mas eu costumo guardar no baú Ou queimar Eu já te disse Você só pode dormir De noite Meu Deus A cama está caçando Os baianos Aí você tem 11 anos E o seu amigo fala Que encontrou o Herobrine No mundo dele No Minecraft Impossível Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Agradeço por ter crescido com medo Disso e não disso Bolso de garotas Bolso de meninos Bolso do nerd que sofre bullying Uma dádiva dos ninjas Sonho de todo jogador de Minecraft Eu espero por esse dia Todos os dias Blazes Eu tentando explorar o Nether O mais engraçado É que é literalmente assim Música 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 Música